Música Voltamos aqui no Namoral para fazer uma coisa bem doce, bem gostosa, continuando o que a gente estava fazendo na semana passada. Estou com o meu sócio e mentor do Espaço Aguememar Silva, com a chefe Alessandra, mulher brigadeiro, que foi campeã no ano passado no concurso nacional de brigadeiro, fez o melhor brigadeiro do Brasil e hoje você vai continuar, né Alessandra? Vou continuar, hoje eu vou fazer brigadeiro de amarula. Vamos lá. Eu vou colocar a manteiga, 20 gramas de manteiga. Desse daqui eu vou colocar 150 gramas de chocolate branco, 800 gramas de leite condensado, de excelente qualidade. Agora eu não vou colocar o amarula, tá? Esse daqui nós vamos colocar depois que dá o pão. Legal. Hoje a gente vai tomar Santa Carolina aí, que é um vinho de sobremesa, super custo-benefício, agrada todo mundo, harmonização super fácil. Música Vai harmonizar muito bem. Obrigado de volta, pessoal da Dega do Victor, aí por essa parceria. E agora vamos continuar o nosso brigadeiro. Você gosta de brigadeiro, Márcio? Gosto. Quem não gosta, né? É muito difícil ter alguém que não gosta de brigadeiro. Eu acho que é o doce infantil mais apreciado, né? Pelos adultos. É uma desculpa, né? O adulto, ah, meu filho adoro, eu vou ter que colocar brigadeiro na festa. E conta pra gente, Luciano, como é que você virou a mulher brigadeiro? Como é que você ganhou o prêmio dando esse trecho de melhor brigadeiro? Ainda bem que a mulher é brigadeiro, não é mulher melancia, né? Não, não é mulher melancia. Foi assim, eu tinha um restaurante alemão, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver com brigadeiro. Só que as pessoas, é interessante, né? As sobremesas que tinham, era estrudo, né? E um restaurante alemão, mas queriam outro. E eu resolvi inventar o brigadeiro pão de mel pra ter essa opção. E daí, quando surgiu o concurso, né? Nacional de brigadeiro. O meu foi o premiado. E daí, acabei abrindo um delivery de brigadeiro. Fechei o restaurante alemão. Agora eu vou fazer brigadeiro. Tem alguma dica de panela aqui, Alessandra? Pra pessoa ver na hora de tirar. Tem, tem dica sim, eu vou mostrar. O segredo é você mexer bem. Mexer bastante pra não... É tipo um risoto, você não para de mexer nunca. Não para de mexer nunca, haja braço. E também você usar uma com fundo triplo, uma panela com fundo triplo. Porque você vai... Ele vai distribuir muito melhor o calor. E com isso também não vai queimar, né? Agora aqui eu já vou... Vou colocar, tomar cuidado, né? Tirar do fogo. Quer que eu te ajude? Vai tranquilo. Vai tranquilo. É, tem até alguns que você come, você sente muito gosto da vida e não sente chocolate. E não sente chocolate. Sim, sim. Passa, passe, passera, la dernière resta. Passa, passe, passera, la dernière resta. Enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'épée se replete. A sua capacidade de prendra o leufe tal que ele é. Sans se referer... A un système de pensée dans sa tête. Não sei se vocês percebem o que acontece do vinho com o brigadeiro na boca. Tem uma coisa só. Não, é um sabor novo. É o terceiro sabor. Mas encaixa tão bem no vinho. E também vale lembrar que aqui na escola tem vários sabores, várias almas que quiserem vir aqui. Então mais um convite, né? Venham. Um convite para todo mundo estar vindo aí fazer o brigadeiro, pessoal. Obrigado, Márcio, de volta pela presença. Obrigado, Aile. E na semana que vem a gente está de volta aí com a promessa que o Márcio vai ensinar a fazer o risoto dele, que é a grande receita dele. Pensar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.